Com três anos de formação e após o sucesso do CD demo, a banda Ano Zero agora traz um novo CD com muitas novidades para os adoradores do Gothic Metal. A novidade que tem nesse CD é quatro faixas do acústico que a gente gravou. Vem com uma faixa interativa, você pode ouvir quatro músicas da gente no formato em acústico, no vídeo. A formação do grupo aconteceu aos poucos, através da dissidência de outras bandas de rock. O Ano Zero começou a se estruturar no final de 2001, com a dissolução de três bandas. Que foram o Monastério, a qual o Fábio e o Eduardo participavam, faziam mais ou menos essa linha metal, pesada. A Netflix, que também acabou, que é a qual o André, o guitarrista, participava. E a Dana Margot, que era quem participava, tocava a bateria na Dana Margot. A gente se juntou, terminamos de arranjar as músicas e fomos para o estúdio. A Ano Zero não é consagrada apenas aqui no Piauí. Conhecida em outros estados nordestinos, agora a ideia é lançar a banda nacionalmente. A forma nacional de divulgar vai sair entrando esse CD em catálogos de distribuição de outros selos de abrangência nacional. E com certeza também internacional vai virar logo também. E para quem não conferiu o novo CD da Ano Zero, é só procurar nas lojas ou aguardar a tão esperada festa de lançamento. Para lançar isso oficial, estamos planejando o show, claro. A gente quer fazer com mostra de fotografias, porque a gente tem fotografias muito boas. A gente tem vídeo, tem um clipe que falta ser editado agora também pela gente, para a gente finalizar esse clipe. E a gente já quer mostrar também o lançamento do CD. Não tem data ainda, porque a gente está fechando o local e pretendemos trazer bandas de fora, da experiência de Teresina e com bandas aqui de Teresina também.